Teve um depoimento que você deu num evento em Minas Gerais também, que você tem um trechinho que eu queria que a gente conversasse. Você falou em 2009 isso, mas eu queria no colóquio de escritoras mineiras, em 2009. Você disse assim, é só um trechinho. Gosto de dizer que a minha relação com a literatura começa nos fundos das cozinhas alheias. Minha mãe, tias e primas trabalharam em casas de grandes escritores mineiros ou nas casas dos seus familiares. Digo mesmo que o destino da literatura me persegue. E aí, com esse trechinho, eu queria que você nos contasse um pouco como é que se deu esse destino da literatura na sua vida. Certo. Rita, eu posso voltar à pergunta anterior? Pode, fique à vontade. Sim, também... Por que eu escrevo? Não me pergunto por que eu escrevo. Eu falo isso, não é para fazer charme, não. Mas se eu soubesse dançar ou cantar, eu não escreveria. Por quê? Porque eu acho que o canto, a dança, é a maneira de comunicação mais completa que existe, justamente porque traz o corpo. Eu posso assistir um balé russo, posso assistir uma dança das culturas tradicionais africanas, posso assistir uma dança indígena, sem falar nada de uma língua indígena, sem falar russo e sem falar qualquer uma língua tradicional africana. Não preciso disso, não é? O corpo do estudo, o corpo na dança, a voz. Por exemplo, eu adoro escutar Nina Simone. Eu não sei nada de inglês, mas só a interpretação de Nina já me convence, já me chama. Então, o canto e a dança não precisam de tradução, porque o corpo ali está presente. Agora, já a escrita precisa da tradução. Quando ela não precisa de uma tradução para outra língua, ela precisa que a pessoa seja alfabetizada. Então, a escrita tem que ter uma intermediação. Como eu não sei cantar, não sei dançar, então, o que me sobrou foi a escrita. Agora, essa é como a escrita aparece na minha vida como destino. Quando eu terminei, eu sempre gostei de escrever, desde pequena. Eu adorava inventar histórias. E eu digo que isso foi muito alimentado pelo contato com as culturas afro-brasileiras, com essa marca também de moralidade. Eu nasci, eu digo, não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras. Então, na minha casa, a gente sempre falou muito, sempre contou muito, sempre interpretou muito. Eu digo interpretar menos fácil no cotidiano, porque se uma pessoa, vamos supor, cair e machucava, a história já era contada de uma outra forma. Fulano caiu, machucou, quase morreu, chamou o padre, pediu extremação. Então, essa capacidade de inventar a partir do cotidiano, a partir da vida, isso eu lidei... Eu recebi um manancial muito grande. Então, eu sempre falei muito, sempre escrevi muito. E, quando eu terminei a quarta série primária, eu ganhei um prêmio de literatura. E eu me lembro que a redação foi porque me orgulho de ser brasileira. E, hoje, lembrando essa redação, eu não tenho essa redação mais, ela me lembra alguma coisa do Canção de Exílio, que eu dizia também que eu gostava, eu me orgulhava de ser brasileira, pelos nossos rios que fluíam, etc. Eu não tenho essa redação. Eu espero que um dia eu consiga encontrar isso no arquivo morto da escola. Mas, imagina quanto tempo tem, não é? Então, eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de escrever. E aí as coisas foram acontecendo. Escrevi, nunca imaginei que a minha escrita, um dia, me daria esse status de escritora. Aliás, quem dá o status de escritora é quem lê, é quem sente convocado pelo texto. Então, eu nunca imaginei que a minha escrita pudesse ter essa potência de convocação das outras pessoas, de quem lê. E aí eu fui me fazendo, fui sempre escrevendo, fui sempre escrevendo. Em 1990, eu tenho a primeira publicação em cadernos negros. E como eu estou dizendo, a escrita era a minha maneira, e é a minha maneira de acessar, de estar em relação com o mundo, eu não tinha outra coisa a fazer, a não ser escrever. Aí é que eu penso mesmo no destino. O meu destino não foi para ser uma boa professora de matemática, que eu, mal, mal, sei quanto é um mais um. Não foi para ser uma cantora, não foi para ser uma bailarina. não tinha mais nada para eu fazer na vida, que eu digo assim, que me satisfizesse, a não ser escrever. Eu gosto de escrever, sempre gostei de escrever. A escrita me chama. E aí, quando eu olho todos os caminhos, lembrando até agora os caminhos por onde eu passei, lembrando a Cidade Negra, quando eu olho no ginásio, eu sempre destacava, primário eu já destacava nas redações, ginásio, depois os momentos que eu parei de estudar, mas que eu estava sempre em grupo. Quando tinha aniversário de alguém, as pessoas me pediam para eu escrever uma mensagem. Então, eu sempre escrevi, sempre escrevi. E aí, a escrita me chega mesmo como destino, como os caminhos que eu tinha que trilhar. Perfeito. Quando você diz que a tua escrita é uma potência de convocação, eu não tenho dúvida. Quando a gente lê as tuas obras, a gente normalmente, no núcleo de leitura ou com os professores, quando a gente lê junto, e o teu texto, ele chega de tal forma em cada um da gente, claro que da sua maneira, a partir da sua própria realidade, mas ele nos toca de forma profunda. Então, a tua convocação é uma convocação que, de fato, chega a cada um de nós. Mas a gente ainda vai falar disso. Então, assim, você costuma dizer e enfatizar que eu não nasci rodeada de livros, do tempo, do espaço, aprendi desde criança a colher palavras. Coisa linda isso. A nossa casa vazia dos bens materiais era habitada por palavras. Mamãe contava, minha tia contava, meu tio velhinho contava, os vizinhos... Me perdi aqui. os vizinhos também contavam. Então, eu queria que você falasse para a gente desse lugar de quem também teve uma escuta muito sensível, que teve as narrativas familiares, como esse lugar de te fazer uma, com certeza, essa escritora que é hoje. Bom, todo o meu arquivo, todo o meu acervo de matriz, o meu primeiro acervo, ele vem da palavra, ele vem dessa escuta, dessa possibilidade de viver uma oralidade. Eu fico muito feliz e até afirmo isso com... com certo orgulho, porque eu já ouvi de muitos escritores dizendo assim, quando eu fiz 12 anos, meu pai me deu a coleção de Machado de Assis. na minha casa, tinha uma biblioteca intensa. É muito interessante isso, mas, por um lado, dá-se a impressão que só escreve quem já nasceu escrevendo. E aí, eu acho que isso, principalmente para as classes populares, limita esse desejo e esse desejo e essa competência da escrita. Então, é por isso que eu gosto de afirmar também, até para mostrar, a escrita, sem sombra de dúvida, se você tem possibilidade de viver a leitura, se você, quanto mais cedo você conseguir ler, você tiver uma biblioteca, é muito bom. Mas isso não é impeditivo para que você escreva, para que você leia, porque, se fosse assim, todas as pessoas das classes privilegiadas teriam essa competência da escrita. Então, viver essa experiência da oralidade, essa experiência da escrita, isso me desenvolveu também a capacidade de prestar atenção. porque uma história contada oralmente não basta você escutar só a palavra, você também presta atenção nos gestos, você é convocado pelo gesto da pessoa, é convocado pelo ambiente. Então, por exemplo, eu tinha um tio, meu tio velhinho, ele, quando contava uma história e a personagem morreu, ele se jogava no chão e fingia de morto. Então, é, todo esse gesto, engraçado que às vezes era a história que ele contava três, quatro vezes, ou mais vezes, eu conhecia que era a história, mas esses momentos marcantes da história me criavam sempre expectativas. É como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez. Então, esse prestar atenção, esse assuntar a expressão da pessoa que está contando, você busca no contador a personagem que ele encarna no momento. Então, isso desenvolveu muito em mim não só a capacidade, mas a necessidade da escrita e a curiosidade. curiosidade, eu sou curiosa, eu quero saber os detalhes da coisa, se você me contar uma coisa, eu vou ficar perguntando exaustivamente, eu quero saber tudo daquele fato, daquela história. Outra hora, a pessoa está me contando uma coisa, um texto já está girando na minha cabeça, às vezes, quando a pessoa acaba de contar, eu já estou pensando, gente, que texto, que texto que não dá e que história. Às vezes eu pergunto, você já escreveu essa história? Se não escreveu, escreve logo, porque senão eu vou escrever. Então, e isso também me levou, apesar que eu fui uma menina muito extrovertida, mas, ao mesmo tempo, também, a minha família, minha mãe, minha tia que me criou, meu tio velhinho, me ajudaram muito também a ser uma pessoa observadora. O silêncio faz parte da oralidade, porque o silêncio, quando o contador suspende a fala, outras situações estão falando com o contador. ultimamente, eu tenho lembrado muito de um exemplo da minha mãe, minha mãe está velhinha, vai fazer 99 anos, as meias palavras, o silêncio da fala. Outro dia, eu estava até dizendo, se eu perguntasse para a minha mãe agora, mãe, o que a senhora acha da situação da saúde no Brasil? ela olharia para mim e só diria assim, hum, mais nada. Olha, esse hum dela, ela diria uma palavra curtinha, de três letras, mas isso acoaria no ar como uma longa resposta. então, dar conta desse silêncio, só a oralidade dá, porque se eu escrever isso, eu não dou conta disso, quer dizer, a oralidade dá porque o gesto dela deu, os olhos dela deu, a postura de corpo, então, viver a oralidade é também desenvolver essa capacidade de escrita, de observação, e aí tem um termo mineiro que eu gosto muito, de assuntar, ficar assuntando o mundo, ficar assuntando a vida, assuntando ao redor. Eu, inclusive, peguei esse termo seu também, desse assuntar, como o escritor tem essa sensibilidade de assuntar esse silêncio, esses gestos, coisa linda isso, e a gente percebe isso na tua obra. no chat do YouTube tem algumas perguntas, mas daqui a pouco eu faço, eu queria rapidamente, assim, dizer que nós estamos, né, com vários professores, estudantes, pessoas no nosso chat, fazendo, fazendo elogios, comentários, rapidamente, eu queria citar a presença da professora Norma, que é diretora do Departamento de Letras e Artes da UF, a professora Carla Luzia, que também é do Departamento de Letras, a professora Ana Breda, que é minha irmã, por sinal, também está no chat, minha outra irmã, Maria das Graças, mas aí nós temos Marta Carvalho, que tem uma pergunta que eu vou fazer para você, Maleninha, que foi nossa pró-reitora, Felipe Lisonjeado, que já disse aqui, que é muito tiete, que lê suas obras, então está aqui conosco, a nossa vice-reitora, a professora Amalie Mussi, está presente, Sandra Zeli, grande colega, professora Indaiara, professores da Educação Básica, Conceição, estão aqui te acompanhando, professores da universidade, estudantes, o que mostra a potência desse encontro e como você estava sendo esperada na nossa Flifes, há bastante tempo. Então, assim, você falando nesse lugar, das suas influências, a influência da tua família, como essas influências também, elas chegam até você, eu queria que você falasse um pouquinho mais quando você disse que o mundo da leitura e da palavra escrita também foi apresentado no interior da família, que, embora constituída por pessoas, em sua maioria, semi-analfabetas, todas eram seduzidas pela leitura e pela escrita. Então, eu gostaria que você falasse desses desafios de escrever, de publicar, que a gente sabe, você falou aí que começa a publicar em 90, tem uma paradinha, depois você volta, e só em 2003 você tem a sua obra autoral sendo publicada. Então, considerando que você é uma mulher negra, que tem um lugar, eu queria que você falasse dessa dificuldade. E já juntar com a perguntinha de Marta, que ela diz assim, o que é que tem de autoral, o que é que tem de biografia, de autoral, desculpa, é de autobiografia de Conceição Evaristo na tua escrita? Tem? É, eu vou começar pela pergunta da professora, professora Marta, né? Isso. Olha, talvez um livro, um livro que possa se confundir, se confundir com alguns aspectos da minha biografia, seria Begos da Memória. Mas eu tenho dito que nada que está no Begos da Memória é verdade. E nada que está no Begos da Memória é mentira. Eu tenho dito que lá são ficções da memória. E parece que nesse livro mesmo eu digo, como a memória esquece, a gente inventa. E é, nesse espaço intervalar da lembrança e do esquecimento que a ficção mora. Então, por exemplo, em Begos da Memória, uma personagem que eu não posso negar que tem uma aparecença com a autora é Maria Nova. Não há como negar que Maria Nova tem uma aparecença muito grande com a autora. Maria Nova, inclusive, o desejo de Maria Nova é se tornar escritora para escrever a história do seu povo. Então, Maria Nova não tem como negar que ela tem uma aparecença muito grande comigo. Mas, Begos da Memória não é minha biografia. Eu não tenho nenhum livro que eu possa afirmar que seja minha biografia. As pessoas têm até me pedido de vez em quando para eu escrever uma autobiografia, mas a minha presunção não chegou ainda nesse estágio de eu mesmo achar que eu mereço uma autobiografia. Não chegou ainda a isso, não. Quem sabe um dia que eu acho que uma autobiografia é uma certa presunção do próprio sujeito achar que a vida é tão importante que ele tem que escrever ele mesmo a vida dele. Eu ficaria mais feliz se alguém escrevesse a minha vida, não eu. Então, nenhuma obra minha eu consideraria como autobiográfica. E mesmo as memórias que se apresentam nessa obra são memórias ficcionalizadas. Por exemplo, em Becos da Memória nós vamos encontrar Mãe Joana, Maria Velha, Mãe Joana é uma lembrança que eu trago da minha mãe, Maria Velha. É minha tia, tia Totó realmente existiu, mas quando eles são descritos como personagens, eles guardam sim algumas características pessoais, mas eles ganham também outras características. Maria Velha não é minha tia Lidia, a história da minha tia Lidia é outra. Tia Totó também, a história do Tia Totó tem ali pedaço das histórias deles, mas não é ele. Mãe Joana também não é a minha mãe real, concreta. Eu posso dizer que essas pessoas me inspiraram a escrever, a compor esses personagens, mas não são tal qual o personagem real. Então, é preciso ler também esses livros ou a minha obra pensando também que existe muito de ficção. se a gente vai, por exemplo, em Submissas Lágrimas de Mulheres, o último conto, eu trago pessoas reais justamente para confundir a quem ler. Eu trago o nome da minha mãe, que é Joana Josefina Ivaristo. Eu cito pessoas reais, como a professora Efigênia Carlos Pimenta. Eu falo de uma cantora que realmente existiu, que é Nina Simone, e aí eu confundo. E isso é claro que eu faço intencionalmente. Eu confundo pessoas reais com pessoas fictícias. Esse é o jogo da escrita. Esse jogo está muito presente em Submissas Lágrimas de Mulheres. Claro, tem uma escrita, tem a parte da escrita que é muito contaminada pela realidade, é contaminada pela minha vida, é contaminada pelo entorno, mas não é a realidade pura, crua, porque se fosse também não seria literatura. Não seria, eu acho que o interessante é você, inclusive, poder ficcionalizar em cima da realidade. e aí que a gente vai pensar também nessa escrevivência. Que já é uma pergunta que está aqui também, mas eu vou deixar um pouquinho mais no final. Eu queria ler rapidamente alguns comentários, a gente tem muitos aqui, infelizmente eu vou ter que selecionar, mas Camila, Camila Gonçalves, ela diz que o teu texto nos convoca, nos provoca, nos acorda, nos sacode, nos alerta, nos emociona, nos abraça, nos toca, nos atravessa e nos acalenta. Então, Camila, diz tudo o que as outras pessoas que estão aqui no chat, eu resumiria, é uma escrita que realmente tem tirado a gente de um lugar comum, de um lugar confortável, que brota a gente para pensar, para repensar e repaginar a vida. Então, assim, gratidão por essa sua escrita que a gente tem feito também esse movimento de fazer chegar a outras pessoas, que é importante que a literatura de mulheres negras, mulheres fortes, mulheres sensíveis chegue a tantos outros cantos que a biblioteca muitas vezes, principalmente as bibliotecas escolares, Conceição, não tem dado conta de atualizar essa literatura. E você fala um pouco também dessa tua relação com a biblioteca, como a biblioteca você chega, você diz que aos 11 anos ganhei uma biblioteca inteira, a biblioteca pública, quando uma das minhas tias se tornou servente daquela casa tesouro na Praça da Liberdade. Fiz dali a minha morada, o lugar onde eu buscava respostas para tudo. Escrevíamos também bilhetes, anotações familiares, orações. Aí, Conceição, eu queria ouvir de você a partir desse teu depoimento de uma menina que você diz assim, menina dona de uma tenaz esperança e de uma sabedoria precoce, reconhecia que a vida não podia ser somente aquele pouco que nos era oferecido. A gente pode afirmar então que a tua literatura é um caminho de resistência? Sem sombra de dúvida. É um caminho de resistência, é um caminho de afirmação, é um caminho de indagação, é um caminho também, quando eu digo um caminho de vingança, no sentido de nada me possibilitaria eu fazer o que eu faço. eu acho que a vida me poupou, a vida me ofereceu outros caminhos que, de um modo geral, não ofereceu para várias meninas minhas contemporâneas. Eu diria que a idade que eu tenho, 74 anos, todas as meninas que nasceram no mesmo período e que moraram lá na favela, tiveram outros caminhos, não caminhos tão benéficos como o que eu tive. e isso eu só consegui mesmo através da escrita, a escrita me proporcionou isso. Se não fosse escrita sem sombra de dúvida, eu não estaria aqui, não estaria. Então, a escrita é um caminho de resistência e, no caso das mulheres negras, que eu falo isso num outro texto também, no caso das mulheres oriundas, das classes populares, quando eu digo aos 11 anos é que eu tenho um contato mais direto com livros, a escrita também é um lugar de subordinação, eu tenho dito muito isso também, porque a escrita nos ajuda a romper com lugares pré-estabelecidos. Então, toda a minha família, todas as mulheres que me antecederam foram mulheres que honrosamente construíram as suas vidas trabalhando nas casas de madames. Provavelmente, esse seria também o meu lugar, que não tem nenhuma desonra nisso, foi lavando roupa, foi cuidando de crianças, foi cuidando dos corpos alheios, que minha família me garantiu estar aqui agora, não tem nada de desonra nisso. Mas esse não pode ser só o lugar das mulheres negras, eu acho que a gente tem que ter outras opções, e a minha família através desses lugares suborganizados me permitiu outras opções. Então, a escrita também ela serviu, ela serve para nós, mulheres negras, escrita, leitura, o estudo, não precisa de necessariamente as mulheres negras serem escritoras, precisam é que elas rompam com esses lugares de subalternidade, com esses lugares de subalternização. Então, a escrita ela possibilita isso, ela retira, não só a escrita, como eu falo, mas ela retira as mulheres de alguns lugares que a sociedade determinou para elas, alguns lugares fixos. Quando eu falo, eu gostaria muito de saber dançar e de saber cantar. as mulheres negras elas sabem cantar, elas sabem dançar, elas sabem cozinhar, elas sabem passar uma roupa, elas têm competência para ser uma reitora de universidade, para serem cientistas, para serem professoras, para serem médicas. Todas as possibilidades humanas de criação as mulheres negras detêm, as pessoas detêm. Agora, há os entravos sociais, os entravos raciais, que impedem das pessoas serem nas suas plenitudes. É isso mesmo. Nós tivemos ao longo da semana, eu falei com você mais cedo, nós tivemos Geni Guimarães, também falando desse lugar, desse lugar de quem escreve como referência também, e é importante que seja também. Tivemos Elisa Lucinda, tivemos a professora Andréia Beatriz, que é uma médica que escreve uma mulher negra, tivemos uma mesa belíssima também com ela. Então, o lugar da Flifes também tem sido esse lugar de resistência, esse lugar de tematizar esses lugares pré-fixados, acho que o lugar da gente como professora, como, no seu caso, de escritora, é de colocar nesse lugar esse debate, trazer e desvendar esses discursos prontos, esses discursos que aniquilam, inclusive imaginações, sonhos. Então, pensando nisso, eu queria, antes de ir para uma outra perguntinha aqui, colocar duas coisas. Uma professora Indaiara, ela diz que é uma professora negra da escola Bávica, ela diz assim, a escravivência nos fortalece enquanto mulher negra e toda a nossa ancestralidade. Legenda Adriana Zanotto